Oi gente, tudo bem? Gente, pra quem viu, eu gravei um vídeo mostrando meus perfumes vermelhos que eu sempre, sempre mostrei muitos perfumes aqui, né? Esses perfumes, como tem muitos, tem de muitas cores e muita gente comentou comigo, já que você tem muitos perfumes vermelhos, grava um vídeo, tudo aí eu tinha visto o vídeo da Denise Ferreira, anime de gravar e vim gravar pra vocês e naquele vídeo vocês falaram comigo, já que agora grava de frascos brancos, que eu vi que você tem muitos grava de dourados, que eu vou tentar gravar pra vocês também, cor de rosa frasco azul, gente, eu não sei se eu tenho muito, às vezes eu coloco azul com verde mas esse tipo de vídeo, gente, é só pra quem quer ver essa brincadeira mesmo, ver os frascos e tudo é só porque vocês estão pedindo mesmo, tá? Eu também gosto de ver vídeos assim, porque eu gosto de ver os frascos, né? Quem gosta de perfume vai entender, né? Então, eu quis vir mostrar pra vocês o que vocês pediram, né? Eu vou começar com um perfume que seria o Luna, né, gente? O Luna da Natura que é um perfume delicioso, né? Ele é um dos perfumes brancos aqui da minha coleção deixa eu ir colocando pra cá, branco da minha coleção e, gente, eu lembro que ele era lançado há muito tempo da Natura e eu não conhecia ele achava que todo mundo conhecia e depois, quando eu tive, eu vi que muita gente não conhecia ele gente, ele lembra muito o Coco Mademoiselle, porque ele tem a identidade dele, uma coisa dele assim tem aquela saída cítrica que incomoda um pouquinho, mas, gente, ele é um perfume muito cheiroso muito gostoso, um perfume que é muito elogiado, que fica muito na cabeça das pessoas ao mesmo tempo que você chega a sentir esse perfume por aí ele não é um perfume batido ao ponto de as pessoas não gostarem mais dele pelo menos eu nunca tive problema com esse perfume aí tem também esse Egeo Bomb Black Caramelo que ele é... ele tinha um plástico colorido por cima, todo colorido, né? e aí agora ficou sem o plástico, tá só branquinho mesmo ele é um cheiro mais docinho de caramelo é uma delícia, eu amo o cheiro disso aqui porém, de bomba não tem nada, tá, gente? tanto é que aqui não tá tanto calor assim e eu consigo usar ele inclusive vou passar um pouquinho... agora dele porque assim, assim que sai, ele é um caramelo intenso e tudo mas depois ele sai rápido, gente então, assim, não incomoda é um cheiro delicioso, mas, assim, né? o boticário não fixa muito bem, então, né? aí já que eu tô mostrando o boticário eu vou mostrar as três ánforas, né? que é o Carpe Jean, o Femme.com que vieram com essa versão branca e o Inamorata as ánforas masculinas vieram pretas, né? eu não sei se eu tenho muito perfume preto também depois eu vou gravar pra vocês Carpe Jean diz que é inspirado no Tommy Girl pra quem não conhece um floral delicioso com cheirinho meio de chá delicado, dia a dia dá pra você ir trabalhar dá pra você ficar em casa dá pra você sair no mercado dá pra você sair no shopping como eu sempre falo, essas ánforas no início elas eram muito diluídas pra mim mas depois elas foram encorpando não sei porque se deixou lá quietinho e o perfume vem encorpando e hoje em dia elas ficam até melhor em mim eu vou tomar um sorvete eu uso ele agora com quarentena eu tô tendo que usar tudo em casa mas mesmo assim eu tô usando, tá gente? os meus perfumes mas assim, ele dá pra coisas mais casuais assim às vezes você também encontra durante o dia você vai tomar sorvete com alguém uma coisa assim se eu usar ele, ele é bem cheiroso Femme.com é aquele perfume floral com rosas, deliciosos esse daqui é mais floral tipo chá esse daqui tem muitas rosas nele tem um floral misturado tem aquela coisa feminina deliciosa tem cheiro de perfume caro diz que é parecido com romance de Ralph Lauren, né gente? delicioso mesmo mas você tem que gostar de perfume com rosas perfume floral assim, é uma delícia eu amei ter conhecido ele gostei tanto do Femme.com quanto o Homem.com, né? delicioso não me arrependi tá fixando até bem assim pra o boticário tá uma delícia não me arrependo mesmo e na Morata, né? que ele já tem um cheiro mais assim um pouco vintage tem aquele floral meio atalcadinho que eu sinto né? como que tipo aquele do Petit Bisou do Lulu do Cacharré o Petit Bisou do Paris Elysée eu sinto anis eu sinto coisas mais assim aquele floral meio atalcado de violeta não sei com anis uma coisa meio assim cheiroso também eu acredito que é um perfume mais datado mas ao mesmo tempo pode ser que tem pessoas hoje em dia que gostam e pode ter muitas pessoas que odeiem também, né? mas assim eu acho ele delicioso e eu amo ter ele outro também é que esse daqui eu fiquei em dúvida se eu ia colocar em frascos dourados ou brancos né? mas o líquido aqui é mais dourado talvez eu ponho em dourado também lá no meio mas assim vamos pelo frasco agora considere ele branco porque ele é transparente com essa tampona branca aqui que é o Jupe Leban Alde Parfum eu sinto nele uma essência de baunilha pura mas não é uma baunilha doce é como se realmente você tivesse pegado a flor aquele negocinho da baunilha mesmo mas não tivesse adicionado doce nele então ele não parece uma baunilha doce de sobremesa de coisas assim não ele parece a essência mesmo sem o doce tá? eu não sei porque eu as vezes confundo esse cheiro com o cheiro de azeitona eles até ficaram rindo na minha cara falando que falam que esse perfume deixa de azeitona e muita gente falou que tem esse perfume e acabou sentindo também o cheirinho do caldo da azeitona então as vezes é meio estranho mas assim se você tenta focar na parte de baunilha ou nos outros cheiros dele você acaba conseguindo usar uma pessoa também falou uma percepção sobre ele que eu achei muito parecida que é o tipo Johnson óleo Johnson shampoo Johnson meio quente né? como se fosse o cheirinho do Johnson mais quente tá? ele é gostoso ele é concentrado eu acho que ele fixa bem eu não acho que ele exala tanto ele exala durante o momento mas depois ele fica mais rente a pele porque ele parece um pouco essência assim sabe? eu tenho isso por mim não sei se ele tem cheiro de perfume vintage sei lá ele tem cheiro de perfume perfume sabe? não tem cheiro de perfume floral não tem cheiro de perfume doce é aqueles perfumes com cheiro de perfume mesmo eu gostei muito mas eu fiquei feliz de ter só esse aqui de 40 porque eu acho que se eu tivesse pegado um maior eu teria enjoado muito desse cheiro tá gente? aí tem também o meu Elizabeth Arden né? White tea que é todo branquinho tem essa pegadinha meio dourada aqui meio sofisticada né? meio rosê assim né? não sei dourado rosê bem cheiroso também bem fresquinho bem gostoso vocês podem ver que nem sempre o frasco branco é uma coisa sempre super fresca né? porque esse aqui é um fresquinho delicioso dia a dia esse também é fresquinho esse também é mais fresco mas dá pra noite já o Ena Morata é mais pesado o Dupileban é mais pesado o Luna é bem mais assim aparente não é aquela coisa assim super fresquinha o Egeo Bomb Caramelo também é aquela coisa doce apesar que não fixa muito bem e esse Elizabeth Arden é aquele cheiro de rica assim aquele cheiro assim mais de shopping mesmo não sei uma coisa meio assim pra ir trabalhar uma mulher discreta mas ao mesmo tempo perfumada cheirando a rica e tenho esses dois brancos também que eu recebi da nuance que tem tipo esse couro aqui branco eu tenho até cuidado pra não ficar pegar com um monte de maquiagem que se não eu vou sujar esse couro aqui todo tem a tampinha branca também esse daqui é o Fairy que eu já esqueci com aquele inspirado mas é tipo Delina uma coisa assim um perfume caríssimo 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 ele é um floral tá gente? floralzão eu sinto nele uma coisa ardida ah eu sinto nele mel também gente eu acho que tem nota de mel eu acho que tem nota de mel não sei porque eu sinto como se tivesse aquele mel assim ardido sinto também algumas notas tipo de cravo eu sinto também coisas gente na minha percepção não sei porque mas eu sinto como se tivesse aquelas coisas que tem sauna também que é tipo eucalipto que é tipo é aquela folha verde como é que chama gente? é eu não esqueci mas tipo erfa cidreira essas coisas assim eu sinto isso tá gente? não sei porque mas ele é mais floralzão mesmo assim é perfume dá pra ver que é tipo de perfume de nicho mesmo aquela com notas super super naturais assim quase nada sintético é como se você tivesse sentindo o cheiro do mel como se você tivesse sentindo o cheiro da flor é como se você tivesse sentindo o cheiro do eucalipto eu sinto assim e o Muriá que eu amo né? que é inspirado no Lost Cherry da Tom Ford que é o cereja perdida né? pra nós que amamos já esse aqui é totalmente cereja artificial porém eu amo porque é um perfume que eu sempre quis procurar ter o cheiro dele tipo assim antes de lançar o Lost Cherry da Tom Ford eu já procurava um perfume com só cheiro de cereja e todo mundo aqui sempre tentou me indicar e nós achamos aquele body splash da Avon né? de cereja noz-moscada que é aquele cheirinho de cereja daquela cereja artificial que é até de chuchu que as pessoas falam que vem em caldinho que vem em bombom que vem em sorvete é desse estilo tá gente? eu sinto também uma coisa meio resinosa ele é super concentrado super concentrado no início quando eu usei ele ele não fixou muito bem assim na minha pele não fixar ele fixou ele grudou na minha pele mas ele não ficou exalando tanto assim agora ele já parece que tá exalando um pouco mais o líquido dele é um pouco mais escuro ó que vocês podem ver que o Fairy é um pouco mais claro tá vendo? ó bem branquinho e o dele já é bem mais concentrado e gente cada vez que passa os perfumes tem ficado melhores ainda tá? gente que delícia se você não gosta de cheiro de cereja de cheiro de bala de cereja de coisa artificial de cereja já nem precisa testar isso daqui se você gosta pode ir tranquila e ao mesmo tempo que eu acho ele super feminino porque tem aquele cheiro de cereja doce e tudo ele é um perfume unissexy tanto da Tom Ford quanto o Muriá é gente se você olhar bem até os rapazes às vezes tá chupando uma bala de cereja uma coisa assim combina com o cheiro eu como sempre esperei muito esse cheiro eu já associo muito a minha não é aquela pessoa individual mas se você gosta de cereja você sendo homem sendo mulher pode ir tranquila nesse perfume que você vai gostar tá bom? então foram esses meus frascos brancos vamos contar quantos que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 não são tantos frascos assim né gente se eu tiver esquecido algum vocês podem me lembrar tanto é que naquele vídeo de frascos vermelhos eu esqueci de mostrar o Surreal Sky vocês falaram pra mim depois já que vocês não estão tendo mais Surreal Sky não é porque eu esqueci gente é muitos perfumes e pelo que eu vi aqui tô olhando por cima são esses perfumes que são os brancos mesmo tá? mas se eu esquecer vocês conhecem minha coleção mais que eu vocês podem me dar me falar aí nos comentários que eu confirmo tá bom? então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado excelente semana pra vocês e tô sempre aqui gravando que eu tomo em casa então vou ficar mostrando as coisas que a gente gosta de ver pode deixar aí as sugestões de vídeos também que eu vou gravando mais pra vocês tá bom? um beijo e até o próximo vídeo